Português, português Na festa de despolhada Arranja e um trigalinho Na festa de despolhaleira Arranja e um trigalinho Era boa uma luz de arra e melhor Português, português Era boa uma luz de arra e melhor O seu beijinho Arranja e um baixa de luz e baixa de luz Um bem gostoso, um beijinho